Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador acompanha imagens do Motonic da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. Estamos na altura do primeiro posto que vai em direção à Olaria, em que foi encontrado esse veículo preto que o telespectador acompanha pela Nova TV Canal 14, em que se encontra um homem morto. A informação que chega na Nova TV é que trata-se de Heroilton Scroder da Silva, 44 anos. Informações que chegam é que ele não possui marcas de violência. O que leva a crer, segundo informações, é que trata-se de um mau súbito. Lembramos ao telespectador que cerca de seis meses do outro lado dessa via pública, porque, na verdade, a gente está na via pública, ou seja, na rua, que dá acesso ao estádio Eduardo Guine. Na outra via pública, a conselheira o Júlio Zarpe, nós fizemos uma matéria em que um senhor faleceu, ou seja, infartou ao volante e acabou falecendo. Zé Vieira, é uma situação que, infelizmente, veio ocorrendo no município de Nova Friburgo, e você acompanha essas imagens pela Nova TV, em que motoristas vêm infartando, falecendo ao volante, o que demonstra a necessidade de realizar constantemente um check-up médico. Nós tivemos, inclusive, o telespectador deve se lembrar, que nós fizemos na Praça de Olaria, em que o motorista de táxi também faleceu ao volante. Eu agradeço a oportunidade do doutor Marconi, que fielmente tem trazido para nós as informações através da Nova TV. O que acontece, realmente, é que, devido a esse forte calor que estamos enfrentando, é possível ocorrer esses fatos. Em relação a esse mal súbito, eu acredito que é uma relação entre o estresse, desse trânsito tão tumultuado que nós enfrentamos aqui em Friburgo, além da vida sedentária da população, além desse corre-corre, isso aí tudo leva a esse mal que todos nós estamos sujeitos a passar por ele. Esse mal súbito que, na verdade, como o doutor Marconi falou, é preciso fazer uma check-up, pelo menos seis em seis meses, ou, na pior das hipóteses, uma vez por ano, para que o médico possa acompanhar a saúde dos condutores de veículos, não só dos condutores de veículos, mas de toda a população da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto Teleespectador, então, acompanha imagens do Motolink na Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Guadeloupe. Teleespectador acompanha o doutor Mauro Perito, homem sempre atento, procurando os vestígios que possam levar, efetivamente, a explicação inequívoca em relação a esse homem que foi encontrado morto dentro do veículo. Informações que chegam na Nova TV é que ele estava desaparecido desde domingo, ou seja, desde domingo, a família sente falta de Heroilton Scroder da Silva. Nisso, nessa segunda-feira, ou seja, um dia depois, foi encontrado o corpo de Heroilton Scroder dentro desse veículo. De qualquer forma, as informações do nosso amigo Zé Vieira é importante. Realmente, nós estamos vivendo um momento em que está se batendo recordes e mais recordes de temperatura, ou seja, a pessoa é importante estar hidratada. A gente não sabe se realmente a questão dele está associada em relação à temperatura, ou se é uma vida sedentária, uma vida, como o Zé Vieira disse, realmente nossa vida é muito louca, ou seja, louca no sentido de correria. Porque, eu sempre digo, viver não é fácil dentro de nossa sociedade, porque se você perde o emprego, amanhã você não tem dinheiro para pagar a conta de luz, aí corta a luz. Você não tem dinheiro para pagar a conta de água, corta a água. Não tem dinheiro para pagar o aluguel. Já vem um despejo. Então, nosso capitalismo, por isso que diz que o nosso sistema de sociedade é um capitalismo selvagem, ou seja, é como se estivesse numa selva. Se a gente não lutar diariamente a fim de conquistar o nosso espaço e aí trazer os alimentos para a nossa residência, no sentido de manter a nossa vida, nosso mínimo de indignidade da pessoa humana, a situação fica difícil. Então, a gente tem muito pouco tempo para se tratar e, ao mesmo tempo, para o lazer, porque é trabalho, é trabalho, é trabalho, porque você sabe que o nosso salário não é alto, nosso salário é baixo, né? E no Afriburgo é uma cidade mediana, que passa por problemas econômicos, estruturais econômicos, depois, principalmente, da tragédia de 2011. Então, a vida se tornou um pouco mais difícil do que já era, porque já era difícil. E, nisso, a gente vê esses indícios em que pessoas vêm perdendo suas vidas diante do volante em nosso município. Esperamos que possa mudar essa realidade, que possamos ter uma melhor qualidade de vida em nosso município, que a população possa, assim, ter mais dignidade, ter mais oportunidade de emprego, os nossos filhos possam ter colégios, efetivamente, à altura do que eles possam amanhã, ter um futuro e uma competitividade dentro do mercado, a fim de que possam ter um salário digno, compatível com uma profissão, para que, no mínimo, eles tenham uma vida um pouco melhor, pelo menos, do que a nossa, José Vieira. Realmente, o que o Marconi falou é pura e verdade. Estamos atravessando uma situação crítica, uma situação econômica muito difícil, resultado da catástrofe que aconteceu na nossa cidade. A cidade ainda não se recuperou, não se recuperou, e, realmente, isso aí atinge a população. A gente vê que o povo ainda tem um povo triste, a gente vê o povo pelas calçadas, ainda demonstra um semblante de tristeza por tudo o que aconteceu. E nós não sabemos o que aconteceu com essa pessoa, mas, evidentemente, que a gente pode imaginar que talvez já esteja atravessando alguma situação financeira difícil na vida, eu não sei, também, se é isso ou não, mas é grande realidade. O estresse tem levado pessoas à morte, o estresse tem levado pessoas a tomar decisões difíceis na vida, e tem levado pessoas a por caminhos que, realmente, só mesmo depois que ele vai avaliar tudo o que aconteceu. Então, nós, através da Nova TV, queremos pedir que as autoridades realmente tomem providência disso, que possa haver também um esquema melhor no nosso trânsito, porque é difícil, a gente enfrenta engarrafamento a todo momento, a gente sente que os motoristas estão estressados, e isso aí é preciso, que já é promessa do governo, esperamos que isso se cumpra, para que possa trazer para a Nova Friburgo um conforto, principalmente, para nós, friburguenses. O espectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14, queremos deixar os nossos pêsames à família de Heroilton Scroder, da Silva, de 44 anos, qualquer um de nós poderia estar na situação dele, passando pela perda que a família se encontra, então, precisamos ser solidários com a família, o que precisar da gente, registrar as ordens, e que Deus possa confortar o coração de cada familiar, de cada ente, de Heroilton Scroder, da Silva, de 44 anos, José Vieira. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, que o doutor Marcones está me dando aqui, apresentar nossas condolências, nosso sentimento a todos os familiares do Heroilton, e dizer para essa família que estaremos orando para essa família, pedindo a Deus que conforte essa família, e que continue abençoando essa família, que mesmo através dessa tragédia, que eles possam sentir o conforto adiante do Senhor, e pedir ao Senhor que continue realmente abençoando essa família, dando a eles esse conforto, e certamente nós estaremos orando por toda a família. O espectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV, agradecemos as palavras de José Vieira, que está sempre aqui colaborando com a gente, lembramos que o nosso telefone é 2522 9058, anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br, lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. e a TV mais popular de Nova Friburgo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto